Boa noite E aí galera? Boa noite Calmei, vamos começar E aí Henrique, oi Salve, boa noite Oi, não é vácuo não Relaxa, calma Opa, salve mano Boa noite Vou colocar a música do Matheus Aqui de fundo Calmei galera, só vou compartilhar aqui Só um minutinho, viu galera Que já vamos começar aí Só organizando aqui Com paixão com a galera aqui Cara, cara Tá já uma pizza Henrique, eu já falei oi com você, mano Você besta, cara Relaxa aí, calma Só calma aí Curte no topo do topo do topo Buscando a glória Curte no topo do topo Fazendo história Curte no topo do topo Buscando a glória Curte no topo do topo do topo Fazendo história Você deve se lembrar A música pra potão é uma merda, funk é uma merda, todo funk é uma bosta, só o que eu acho. Estão escutando o áudio, tá de boa aí, tá escutando aí de boa, só vou mandar o link aqui compartilhado com a galera, beleza, a gente vai começar aqui a live, sobre pele negra galera, um tema muito bom aí, né, vocês estão escutando a música aí, da TV Kush, acabei de escrever aí galera, se inscreve lá se vocês curtem rap, é rap 100% autoral, dos caras, entendeu, tá muito top, então se inscreve lá no canal dos caras, muito top. Pronto galera, agora eu vou rabiscar né, fazer o esboço do rosto aqui, enquanto isso vocês vão prosinhando aí, eu vou fazer o esboço aqui do rosto. É nóis Matheus, aí o dono do canal chegou. Estou escutando aqui velho, a Letícia me falou que vocês tinham lançado aí as músicas e tal, aí eu comecei a escutar aqui, eu falei, vou aproveitar né, divulgar os caras aí, tudo mais. Só ajeitar aqui a câmera, viu galera, é assim mesmo, ao vivo, tá rolando aqui. Aí, certinho. Vou pegar meu lápis de esboço, um HB que eu sempre, sempre uso. Ah, a música parou. Coloquei pra rodar todas. Vamos de novo aqui, vamos pra dois. Estão escutando aí o áudio da música? Se tiver, seja um aviso. Vou começar a desenhar um rosto aqui, viu galera, e a gente vai trabalhar, qualquer dúvida vocês vão falando. É pra escutar mesmo, ou pra assistir mesmo, até o final. Cadê o foco? E aí, teus traços? Salve mano, boa noite. Calma aí, vamos esperar a câmera que dá uma focada. Ok, vamos lá. Vou desenhar um rosto aqui, feminino, moreno. Opa, o lápis caiu. Executando, moleque. Você nem tenta o leite ninho, a leite pode do menino. Já não havendo. Eles querem te pôr à venda pelo luto da família. Fechamos os nossos olhos pra toda merda. Nascido, o que podemos fazer? Por quê? Ajudar a sentar. Dobrar o joelho e... Ai Deus rezar. Quero dar orgulho pra minha mãe continuar o legado. Mas ela sabe muito bem. Teu filho é bem criado. Sou cria de Unai. Lugar de jerivo. Fui longe, já voltei. Desde o começo, estou aqui. O que do MC? Me chamou pra isso aqui. Topei, me levantei A nossa meta é subir Tudo seria fácil se não fosse difícil Escrevendo linhas Pensei que essa é meu vício Se eu troquei de micro? Cara, não Na verdade eu tô usando o celular mesmo, normal, cara Microfone, na verdade ainda não instalei aqui pra adaptar, entendeu? Mas o áudio é do celular, cara Melhorou porque eu dei uma regulada aqui Mas tá massa Acredito que agora tá melhor Se vocês estão falando que tá melhor, né? Isso é ótimo Música 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 Cara, a live vai ter mais ou menos umas 9 horas, 9 e pouquinho E aí Danilo, salve mano, boa noite Vai ter essas horas aí, entendeu? Aí eu... Claro que eu não vou colorir completamente a pele Mas acredito que semana que vem Eu dou continuidade à pele morena, se vocês quiserem No momento é que eu tô fazendo um traço, né? Tô desenhando E a gente vai começar a colorir E aí eu vou dando as dicas e tudo mais Aí se vocês gostar, curtir Vocês falam que segunda-feira que vem Ou até mesmo no meio da semana Eu dou continuidade Beleza, galera? Música Tá meio difícil de focar aqui, cara Não sei porquê Deixa eu arrumar aqui a posição da câmera Não focou aí, não? Tá tranquilo? E aí, galera Como é que tá a imagem aí? Tá de boa? Pra mim é que tá desfocado Eu não sei pra vocês Como é que tá? Pra mim é que tá desfocado Ô, Val Arts E valeu, cara Primeira vez na live Seja bem-vindo Por quantas vezes o tempo vai me atrasar Você não sabe o quanto no tempo Tudo fiz da terra Um inferno e do inferno Pra meu mundo Tudo pode acontecer Esperando na doutrina Você vai ver Que o tempo é curto pra me mostrar Os dois lados do destino Que foi separado pra você Muitas vezes eu nem sou tudo isso Que você pensa Porém meu outro lado Não consegue te esquecer Às vezes é por isso Que não tenho a recompensa Adoro o sofrimento De ter perdido você Tô sempre chora Sem nenhum motivo Noites bem loucas Que lembro do teu sorriso Letras que escrevi Vai ser um tutorial, Matheus De pele negra, mano De como colorei pele negra A maioria galera aí Tem dificuldade, entendeu? Então, geralmente segunda-feira Eu sempre trago tutorial de coloração Deixa eu só fazer um negócio aqui Um teste Aí, eu acho que assim melhorou A visibilidade Aí, ela focou mais Aí, agora Por conta da luminária, velho Agora focou mais Deixa eu já tirar o lápis Por aqui Hein, Matheus A batida tá mó massa, viu? Gostei Bem Tá muito top, velho A batida O trap Sim Tailane Tailane, sim, cara Eu faço todos os meus esboços A mão livre Tanto é que eu criei um quadro novo no canal Que antes de eu lançar um desenho novo no canal Eu tô fazendo live Desenhando eles ao vivo Sem esboço algum Tirando ideias, né? Tirando dúvidas da galera Então, todos os meus desenhos são São 100% mão livre Eu não curto muito assim Grid, anatomia Essas paradas Tipo assim Não que eu não treine Eu treino, mas Não que eu vou fazer o desenho Eu não consigo desenhar por isso Que eu já treinei bastante Consegui me adaptar E ter uma percepção boa, entendeu? Na hora de desenhar a mão livre É questão de treino Adaptação e treino, entendeu? Chega um ponto que você vê que não há necessidade mais Claro que isso tem que ter muita dedicação E não sei mais o que faço Impedindo o máximo Viajando na batida Mamacita vem comigo nesse pique Mequei na cama Eu tô pique Bread fit Sem mais um gole Que eu tô chapadão de whisky Botando papo Depesado em cima desse fit Resposta desde cedo E eu só tenho 17 Chamado com a minha letra Como se fosse um fuzil Visão tá brava Pra romper esses moleques Sigo com a cabeça Cheio e estômago vazio Ei, Matheus Será que você dá conta De fazer um rap pro meu canal, cara? Um especial de 2 mil inscritos O que você acha aí? Depois você me fala Aí a TV Crush chegou Queria mais tipo uma música Mais assim Motivacional, saca? Tá, conversando com a Letícia Sabe o que ele faz? Tipo uma Quando eu chegar Nos 3 mil inscritos Mais ou menos Que seria massa, véi Aí Eu só queria o áudio mesmo Entendeu? Que aí a edição Eu vou fazer aqui mesmo Edição de vídeo e tal Eu mesmo elaboro aqui Opa E aí, Ed? Boa noite, mano Uai, mano Bom saber, então Mas é que você dá conta Depois vamos mandar as ideias Olha aí, Matheus O que você acha? E aí, Lucas Boa noite, Lucas É, chegou chegando, hein Meio atrasado Mas como sempre Tá sempre aí Ela tá falando Ela tá falando uns Dá, 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 dá Dá pra fazer uns rap Com a voz dela Então me diz aonde isso vai parar É, onde isso vai parar Visão que eu passe Inovando a cada Segundo Transformando mentes Quem sabe mudar o mundo Dessa geração inversa Intensa, sem regra Geração de gosto Sonhos, palavras Coração disposto Sem peça Meu chapa Vidas são escritas Por vivência Na calçada E a cada pensamento Eu vou falar pra vocês O progresso Afundando cada vez mais Pensando explodir o PT Mais uma vez O povo trazendo guerra Só quero paz Aí Matheus A Letícia tá falando Que a batida tá mó top Dessa música Mas tá mesmo Bem Quem tá editando áudio Pra vocês É o Beto Ou é vocês mesmos Que tá fazendo edição do rap E seja feito Melhor pra mim O motivo da matança Dependida a esperança O menor que já não cansa Antes que seja o fim E eu sei que às vezes O melhor Imaginei O estilo dele Em busca do amor Dessa geração Inversa Tudo só gera rancor Esse é a visão Cash Black 2018 O pavel tá curto Então acende O pior que tá não fica Então consente Caminhando Passo a passo Partindo O mau inferno Frente a frente Com o demônio Fadado Gravado interno Vocês juram liberdade Como o juram Amor eterno E eu cagando Pro governo Arrebentando no caderno Qualidade na minha quebra Cadê o asfalto Vai inveja que te leva Um tiro em cima do palco Entre esse rico em palco Prevido Ser deputado Roubando Zene Cano E fudendo Roto de estado E aquele sempre atrasando O salário E desviando Verba Não poder marcar seu cravo Encher o bolso É, Ed, essa música é do TV Crush, cara Faz rap Eles fazem rap autoral, viu? Mó top Depois vocês acompanham lá O canal dos caras lá Eles era da minha Eu era da cidade deles, né, gente? Ele é muito amigo Da minha esposa Ele agora tá ingressando Num rap aí Manda uns rap Uns flow muito massa aí Tudo autoral, viu, galera? Muito top, velho O cara acabou de lançar As... O CD dele todinho No canal, cara Vão lá e curte lá, viu? Se vocês curtem rap Quem gosta de rap aí Pra desenhar e tudo mais Então se inscreve lá Que é bom pra desenhar, velho A gente que é desenhista A gente gosta de uma boa música Pra desenhar, né? Então vamos lá Que vocês vão curtir pra caramba Eu já curto mesmo Só tô esperando Minha camisa chegar, né, ô Matheus? Ver se eu ganho uma camisa aí Ai, ai Tô zoando, mano Sua risada sai, vamos Lucas gosta de sertanejo Daqueles bem da sofrência O Lucas gosta de sofrer Essa peste Linha do tempo Se corrompe Com a mente Que se dispersa É saber esperar o momento Mas sempre correr sem pressa Nunca tive pressa Pro futuro Às vezes pra chegar À superfície É preciso descer ao fundo Não serei um poeta De um mundo sem futuro Sentimento obscuro Que vaga em meu coração Esse sentimento é puro Como um destino é incerto E eu sempre estarei por perto Vagando sem direção O que fazer? Pera, parou Porque pensa Diferente do que pensas Vou fazer a conta Tudo que é sempre possível Ai O Lucas assumiu Ele gosta da sofrência Tipo Escutar pra evitar, né Porque eu ouço Pra escutar Ele tem que ter um ouvido Que eu e as pessoas Me atacarem Agora essa música é muito top Ele é pesco, é? Eu acho A paz e união Mas ainda insiste em caçar a dor E acabam com a raça E fazem tudo isso de graça Imagina se tivesse algum valor Imagina se eu tivesse algum valor Pior que a chiclete mesmo, mano Isso me faz viajar Não importa com o tempo Só o seu vai te guiar E também pode derrubar Diziam que pensa muito Poderia me matar É, cara Charlie Brown Vamos dizer assim É um rap rock, né, cara? Era uma mistura muito top também Charlie Brown era bom, velho E fiz refém de uma prisão Eu procurei a chave por muito tempo E cadê? Eu não achei Agora eu sei Bastava olhar pra trás Ô, Gabriel, foi mal, mano Ô, boa noite, cara Desculpa aí Olha pro tempo O tempo olhou pra mim Pediu desculpa Eu perdoei Agora eu sei Quem é que tem coragem De viver o amor Quem é que tem coragem De ser o que não é Aproveite o agora Aproveite o quanto puder Porque o final Nunca sabemos como é Confuso, meio perdido Sem pressa Sigo perto Ó a voz do Matheus aí Ó a voz do Matheus aí Ó Ó Ó Ó Ah, tá Não, não tem problema É assim mesmo Nossa, Matheus, tão romântico Abusado Essa frase foi dedicada A sua namorada, pô Chega A vida passa Não desfaz Disseram que eu não podia voar Mas como os pássaros Pássaros Ô, ô Valartes Boa noite Valeu pela força Já vai sair? Ou vai continuar? Eu já só vou fazer o olho aqui Já vou começar a coloração Vou usar com certeza Ah tá Beleza Beleza, Valartes Vou Tamo aí Essa Essa é a live, né Que eu vou explicar Como usar o prata Na pele negra, né Porque principalmente A gente usa o prata Vou falar um pouquinho aqui, né A gente não usa o prata Simplesmente só pra colorir É porque as vezes a pele Ela apresenta um pouco de palidez Ela apresenta um pouquinho de palidez Tá de boa Então o prata é usado Pra deixar a pele mais pálida Independente se é morena ou não Mas a morena é boa Pra fazer esse tipo de coloração Pra fazer esse tipo de coloração Por conta disso Eu vou usar prata, Lucas Prata e marrom, cara Vou usar HB também Muitos desenhos de pele negra Que eu tenho Que eu já fiz Encomenda, por exemplo Eu usei prata Usei HB, entendeu Então porque o prata Dá um efeito de palidez E algumas peles São pálidas Elas não são Extremamente negras, né E até mesmo Aquelas peles bem negras Você pode ver Que ela tem um brilho Meio acinzentado Né Quando passa o brilho Além do avermelhado Ou roxo Ele acaba dando Aquele efeito de De prata, né Você vê que ele leva Efeito de prata Então vamos aí O desenho tá feito Então, o que a gente vai usar aí Esse vai ser bem louco Ó, a gente vai usar O prata Marrom escuro Cadê? Canela A gente vai usar Bastante cor, entendeu Então Rosa, pele E o famoso Bordô Né Essas são as cores Que eu vou usar aí Pra coloração É Da pele negra Se tiver algum adicional Se eu precisar De fazer algum adicional Eu aviso vocês E também o HB Como Base Né O rosto tá aí Vocês podem ver Né Eu não Costumo desenhar Muita detalhe Do rosto Porque realismo Eu costumo fazer Com Os detalhes Eu costumo fazer Com o próprio Lápis de cor Né Então vamos lá E no caso Além disso tudo O cotonete Pra esfumar o HB Né Eu uso o cotonete mesmo Então beleza Eu sempre Costumo começar Pelos olhos Essa parte aqui Dos olhos Eu vou vir Começando com o próprio HB Com o lápis mesmo Que eu fiz o esboço Pequenos riscos Pequenos movimentos circulares Próximos A pálpebra aqui Fazendo todo o movimento Da pálpebra Né Onde que tá mais escuro E tal Os detalhes a mais Que vai vir Nos cílios E tudo mais Eu faço depois Depois da coloração Eu não faço antes Porque na hora de colorir Pode acontecer o que? De borrar Então vou vir aqui Isso é porque as vezes A pessoa não entende Como usar o prata Entendeu? É Se você Como é Como posso tirar As linhas de contorno Do realista Como assim? Não entendi a pergunta Não foi tão claro Assim pra mim Ficou uma pergunta Meia vaga Na verdade Quando se trata Eu acho que isso quer dizer Aquelas linhas de expressão Né Linha da bochecha Das rugas Né Dos olhos Eu geralmente Eu não desenho É do jeito que tá aqui Ó Eu simplesmente Eu simplesmente Vou fazendo aqui Com o próprio lápis de cor Eu vou fazendo coloração Entendeu? É Vou vir com o marrom Mais escuro Claro Também a gente tem que observar Muita referência Né A gente não pode Sai colorinho Que nem o doido Aí não Achar que tá certo Então Toda camada Primeira camada Que vocês forem dar O que vocês vão fazer? Vocês vão colorir fraco Vão dar leve Camada Uma leve camada Bem tranquilinho De boa Bem de leve Entendeu? É pra ficar Meio encebado mesmo Porque a pele negra É um pouco mais difícil De colorir É uma pele muito boa De você treinar Uma coloração Porém é muito difícil É uma pele muito difícil De você fazer uma coloração Então você tem que tomar Muito, muito cuidado Sempre usando Movimento circular Deixa eu Só apontar o prata Aqui Que tá desapontado Tô usando um prata normal Beleza? E aí agora eu vou Intercalando Vou colorir com o prata Em cima mesmo Eu vou observar Aonde que tem sombra Na pele morena A sombra geralmente Ela Ela aparece De um jeito pálido De um jeito Não uma sombra pesada Você sabe que tem uma sombra ali Mas ela é meio acinzentada Aí você fica com dificuldade De como é que colore Você pode usar o prata Tranquilo, galera Vou ouvir com o marrom Novamente em cima Essa é a questão Como é que faz Pra ficar tão real São os detalhes São os detalhes Que faz Quando você Claro O desenho realista Quanto mais detalhe Você der ao desenho Mais real Ele vai aparecer Pra você Rap pesado, mano Irineu Salve Se você não conhece Nem eu Mobley Canal Mobley Nos pobre zoeiro Se seu nome É zoeira Então é nóis Salve pra tia Paula Dele Salve pra sua tia Não sei porquê Tô mandando salve Pra sua mãe Pode mandar o salve Pra sua mãe também Salve pro seu tio Pro seu cachorro Pro seu pai Pro papagaio Se você tiver Pra vizinha Fofoqueira É nóis Tamo junto Tudo pedindo ajuda Por essa ocasião Vamos confiscar o sistema Pra não viver ilusão For encontrado Milhões Com sentimento De protesto Tudo é falha De miséria E o povo vive De resta De ordem E progresso Ando sem Olha pra trás Ves o desordem E regresso E você não me vê mais Antigamente era foda Te traziam confiança Pois ainda tenho fé No sorriso Da criança Benefícios Pra família No coração Só lembranças Abençoado Nunca para o Canshi Black Erradicado Pois Deus escreve Certo Certo Esfoliança Atordoados Nessa vida Que levamos Só com de ser Um por um Onde não preocupam nada Tô vindo com bordô aqui Viu galera Bem de leve É caso mesmo Se você precisa usar Entendeu gente Observe bem Sua referência Não vai pintando De qualquer jeito Sem saber O que você tá fazendo E depois me poupar É a mulher que eu achei Que na internet Tô colorindo Só colorindo Só colorindo a toa Mesmo Pra ensinar Então Não é ninguém Especial É só um desenho Mesmo Pra eu explicar Fazer um tutorial Aqui Uma live tutorial Então a regra básica É simples Você vai usar o marrom Por cima Vai usar o marrom Primeira Primeira camada E a segunda camada Você vai usar com prata Simples Aonde que tem sombra Aonde que não tiver sombra Você não vai usar Tem que prestar Tem que prestar Muita atenção Sasha Nem sei quem é Cacimba de areia Meu Deus do céu Quem é esse Astolfo A pergunta aqui Primeiro faz as cores escuras E depois as mais claras Então Não necessariamente Depende muito da região Que você for colorir As vezes você pode começar Com a mais clara E depois indo pra mais escura Desculpa aí a demora Por responder Porque eu tava vendo As outras perguntas aqui Entendeu Então Isso não é bem uma regra Mas você vai colorir Daquilo que você Sente mais conforto Eu usei primeiro O HB Que é mais claro Depois eu vim com O marrom Depois eu vim com o prato Novamente por cima E assim Suscetivo Isso defende Como é que fala Depende muito Defende ó Depende muito Do que você tiver colorindo Então Tem que analisar o desenho Mas geralmente Quando se trata de sombra Você vai usar Um pouquinho mais claro No caso As cores mortas Que são Cinza Marrom Prata Preto Primeiro Pra depois Usar as cores primárias O momento Por cada luta E por todo sentimento Por cada vitória Que me deixar atento Minha mente como diário De um detento Sentimentos a partir Sem saber o meu lugar Reclama que Deus Não atende Mas só ligam a cobrar Não esperem de mim O que vocês nunca fizeram Não esperem palavras Que vocês nunca disseram Sem me deixar bater Espírito opressor Óbvio Ô Cleber Eu sou na boa Parou aí Entendeu? Senão você tem que sair Aqui Vamos conversar de boa Beleza? Cleber É só um aviso Beleza mano? Sem Sem besteira Sem conversar besteira Beleza? Se caso não gostar Você pode sair de boa Mas Por gentileza Sem conversar as neiras Aí eu tô usando O canela Por cima Pra dar um destaque Não ficar muito apagado A cor Mateus Henrique Salve mano Eles nunca são perdidos Nunca caí Em palavras de amigo Sei que minha fé Sempre ia andar comigo E meu destino Ninguém vai mudar Hum? Bonito Não sei o que Por exemplo Por exemplo aqui Respondendo a pergunta Cadê velho? Perdi a pergunta Do cara Pergunta que foi Se o primeiro Colore as mais escuras Depois mais claro Eu tô fazendo um prata Primeiro aqui no canto Que é mais claro Do que o marrom E depois eu venho com Fazendo um marrom Antes eu vou dar uma esfumada Aqui Nesse prato Só pra dar uma esfumada Mesmo Aqui com o próprio cotonete Eu vou vir com o marrom Mais escuro Por cima do prata Bem de leve Não quer dizer que a cor É escura Que você tem que Colorir com força Minha coroa cor Migo lá no fundo do poço Afundado na lama Escrevendo outro rap Coração pede a alma Clame Inferno imenso Na minha cabeça Faço a correria Hoje a lua tá tão cheia Tua mente tão vazia Enquanto a noite caía O som nascia quadrado Sua máscara caía Então sorria Tá sendo filmado O que é preciso Pra fugir da minha mente E eu só preciso Daquele milhão Que brotam de repente E infelizmente Só existem duas opções Ou se fecha para o mundo Ou se mata Com as emoções Tô desenhando as linhas Da pálpebra aqui As linhas de expressão Com o próprio lápis de cor Como vocês podem ver Me chorei litros E me afundei olhares Mas depois da tempestade passar Eu sorri mares Versos poéticos Juntos em só canções Me chorei litros E me afundei olhares Mas depois da tempestade passar Eu sorri mares Versos poéticos Juntos em só canções Quero ver me tirar da paz Junto a essas emoções Observo o horizonte Que mesmo o distante Está tão perto O oponente O seu descaso Não seus caminhos Certo Onde a paz Que prevalece O amor Não se perdeu Onde não há confiança E todo mundo se fudeu Sou feito de carne E ouço em sentimento E da minha própria mente Sou um detento E essa vida me ensinou A nunca ser fraco E eu faço da minha palavra O meu armamento Eu vou viver essa porra toda Antes que seja tarde E você me acalmaria Após a tempestade Ninguém sabe a verdadeira dor Que deixa uma saudade Agora tô usando bordão Por cima do marrom Eu tô colorindo bem suave Eu não tô usando força Uma pressão Entendeu Tô colorindo bem tranquilo Aí tô usando o canela Por cima do bordô E aí novamente Eu volto pro Prata Só pra finalizar aqui O sombreamento É porque é uma pele Bem pálida Entendeu O brilho dela É bem pálido Então eu tenho que Sempre dar esse destaque Vixe Meu celular tá descarregando Eita bagaceira Deixa eu colocar aqui Pra carregar Deixa eu dar uma olhadinha aqui E carregando Isso aí Então descarrega aqui Minha filha Acabou Cara Não vê meus vídeos antigos Não É muito pra caramba Os vídeos ruins Antes eu não sabia filmar E tal E aí Eu finalizo com Rosa Pesado 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 O que é isso Matheus Estamos aí Estamos aí Sem precisar A gente tá aqui Pra ajudar Vamos saber Fico feliz em saber Eu vou usar um pouquinho Do preto Bem toquezinho De nada Só pra dar um destaque No marrom Entendeu É bem leve Não precisa usar Muito forte Só pra dar um destaque Na pálpebra Na linha da dispersão Da pálpebra Dizendo Só sei que ela é foda Sabe me satisfazer Então deita na minha cama Fica até o amanhecer Espera que essa noite Só vai dar Eu e você E a aventura Só termina Quando o sol O destaque tá feito E agora E agora Uma das coisas Mais difícil De fazer Que é o brilho Da pálpebra Aqui Bem aqui Que a gente vai usar O prata mesmo A gente vai colorir Com prata Fazendo degradê Da ponta Aqui onde tem mais sombra E vindo clareando Pro centro E deixando claro Do outro lado Do outro lado A mesma coisa Acompanhando o brilho Que tá aqui E aí eu vou usar O bordô Mateus tá muito abusado Jesus Focai proibido Pra menores Eu acho que eu vou mudar Meu pai vai me dar uma surra Depois Se ele ver essa Só pra saber Só pra vocês saberem Minha mãe é inscrita No meu canal Viu Aí ó Já tá ficando Um toque mais suave Tá vendo Um brilho mais apagado Não tá ficando Aquele brilho Né Uma sombra pesada Eu posso Eu posso vir com prata Aqui De boa Fazer a sombra Marcar mais a sombra Não tem problema E lembrando Que eu não posso Deixar o prata Sozinho Colorindo só com prata Eu venho com o marrom Por cima Senão a cor Fica muito apagada Ai Vamos lá E comer uma torta Nosso rap Tá pesado Que burra Que burra Tô estragando o rap Para o cara Andam numa roda Tudo hoje não É Senão vocês vão ficar aqui A noite toda Mano Quem fez esse rap aí Foi um desenhista Foi essa referência aí Tem que ser desenhista Moça Ó Isso aqui Se for brincar A gente Umas 10 horas No total Para colorir isso aqui Tudinho Na velocidade Que eu tô colorindo aqui Meu filho Só semana que vem Mas no meio da semana Se rolar Deu tempo Deu tempo De outra live Eu vou fazendo A live Entendeu Para a galera Curtir Claro que não vai dar Para colorir tudo A gente pode tirar Dicas Dando dicas Aqui Tudo mais Eu vou estar sempre com ti Eu só queria seu abraço Quem sabe Dá uns a massa A gente não parar De se amar Seguimos nesse compasso Cê é obra de Picasso Te faço minha Mona Lisa Eu só queria seu abraço Eu só queria seu abraço Mas a gente não Não se deu conta não Cansa pra caramba Esse aqui Vocês não tem ideia Realismo Cansa demais É muito detalhe Para você fazer Você vê Tem 49 minutos E eu estou nesse aqui Claro Que tem o traço Que eu fiz Mas mesmo assim É muito pouco tempo O bordô aí Para quem não sabe Galera É encontrado Num lápis de cor De 36 cores Ele é um Marrom avermelhado É quase um vinho Vamos dizer assim Porém Ele tem um tom Marrom Ele é levado Para o lado Para o lado Do marrom É da escala Do marrom Então Se você não tem Um lápis de cor De 24 cores Ou se você não tem No seu kit É Não precisa Comprar De 36 cores A menos que você Tenha condição Ou queira comprar Enfim Entendeu Você usar o próprio vinho Você consegue Usar o vinho Bem tranquilo Bem Devagarzinho E tal Você consegue Causar esse efeito Uma live De desenho Preto e branco Boa Tá anotado Cara Duas horas Duas horas Duas horas vai ser Para colorir A região dos olhos Aqui Somente Nada mais Quem deram Quem deram Fazer uma coloração Realista Em duas horas Só se vocês Quiserem uma coisa Bem feia Bem escrota Mal pintada Nem anime Que anime Eu faço Em duas horas Igual aquele do Madibu O Madibu Tá me dando Tirando sangue Do meu dedo Falta pouco Para eu terminar Ele Não Eu não coloco Força Para colorir Não Eu vou Colorir devagarzinho Preenchendo São várias camadas É como se eu estivesse Pintando a parede Você dá a primeira camada Depois a segunda Só que aqui no lápis de cor Você dá várias camadas São 5, 6 camadas Por Espaço Né Por cada pequeno espaço Então você imagina que Demora pra caramba Né Então a gente vai colorir Bem de leve Bem suave Bem tranquilo Fazer pele morena É Para alguns desenhistas É Vamos dizer assim É a morte Né Muitos desenhistas Correm Dessa pele Porque realmente É uma pele Muito difícil De colorir E exige Muita 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 Paciência Vé A música Acabou Lozing Interé Sei lá Como é que fala isso Como é que é isso É isso aqui Matheus Pergunta de Astolfo Qual a melhor pele Para treinar coloração A melhor pele Cara Não existe a melhor pele Mas sim a referência Mas A questão de pele mesmo Que tem mais dificuldade É a pele negra Então Ela vai te dar uma Uma percepção bem maior Do que as outras peles Então assim Eu indico Fazer pele negra Eu indico Mas não é a pele Mais difícil de se fazer Isso depende muito Da referência Mas a pele Tem um Um grau de dificuldade Muito grande Não existe a melhor pele Não existe a melhor pele que massa tô cantando isso é inveja isso é inveja só porque minha voz é massa se o cara fez a escrita quando tava no banheiro tava triste que não tava saindo ele fez uma focinha da uma música na verdade vocês são os funkeiros escreveu o nome errado morreu e se eu fosse tom não seria a toa agora é nóis tô fora de funk não é? não é? E aí E aí E aí E aí E aí E aí É, dá pra imaginar uma coisa bem triste que aconteceu. O meu gato morreu, afogado, tipo isso, alguma coisa assim. Olha, ele falou que você escreveu o nome dele sem H. Ela falou que escreve com dois T pra não ter erro. O agata ocult. colorir a orelha vou só terminar isso aqui eu já vou partir para a orelha olheira não orelha estou jogando um efeito aqui toda vez que eu finalizo com a camada de marrom eu sempre venho com rosa pele para finalizar para dar uma fixada na coloração aí depois eu sempre volto com o marrom para dar um destaque legal então por isso que demora as camadas eu não estou na orelha não a orelha está desse lado de cá é porque ela está virada está de não é ah tá entendi olheira não é bem uma olheira olheira é aquela bolsa quando você fica sem dormir e tudo mais tá galera uma dica muito legal aqui opa a live foi interrompida mas voltamos aí tá uma dica boa aqui que tem os riscos debaixo da pálpebra aqui na pálpebra a gente faz leves riscos com o próprio marrom leves riscos olha não vai encher demais porque senão vai parecer que a mulher é velha claro de acordo com a referência bem leve bem uns riscos bem leve deita o lápis assim vai fazendo uns risquinhos e vai fazendo a coloração e aí Lucas salve mano boa noite bem vindo a live a música vai ficar isso até o final velho tu tru picou tu tru picou seu burro abestado tu não viu tu tru picou ó velho traduzi a música culpa de você estou ficando demente vindo com rosa aqui ó beleza e agora eu vou vir bem um pouco mais forte bem um pouco mais forte aqui fazendo as linhas de expressão da pálpebra inferior já um pouco mais forte tá vendo acho que aí dá pra ver a música é só isso eu coloquei num vídeo aqui acho que tem uma hora vai ficar só nisso tá avisando que tru picou lá mas o cara é burro legal cadê meu lápis borracha tá avisando que tru picou e aí patrick que é desenhos cheguei e aí mano salve sim cara é o olha pergunta do astolfo a live deu uma queda mas voltamos voltamos ok também pode fazer o contorno direto com lápis de cor não é também não deve fazer com lápis de cor galera realismo realismo presta atenção realismo a gente faz direto com lápis de cor eu mesmo faço direto com lápis de cor eu não faço com lápis de desenhar eu tô vendo aqui com lápis de borracha lápis de borracha aquele lápis que geralmente as pessoas acham que é pra pagar mas ele é pra dar uma misturada e tal então eu tô acompanhando as as linhas de ruga entendeu então sim cara com lápis de cor com o próprio lápis de cor você vai fazer o contorno de todo o desenho os únicos contornos que você tem que fazer com lápis de desenhar são os contornos principais que é os olhos a eles é o desenho do nariz a extremidade do nariz a boca entendeu são um dos únicos que eu indico você fazer não é uma regra tem gente que faz todas as linhas de expressões visíveis com o próprio lápis e tudo mais isso varia bastante mas quando se trata de lápis de cor porque fica muito marcado quando você vai colorir o lápis fica muito marcado na coloração então é bom evitar esse tipo de traço deixa eu ver se tem outra pergunta Patrick ok Patrick é porque tá Patrick velho CK mano isso é meio doido Mary Mary die eu acho que é Mary die Mary die Mary die não sei como se pronuncia desculpa muito bom obrigado ok Patrick Patrick é um nome inglês que é isso Matheus valeu mano eu que agradeço valeu pela força tamo junto é nóis e até mais até a próxima live mano e vai produzindo aí minha música minha música aí beleza especial de 3 mil aí quando a gente chegar a 3 mil daqui um ano não sei quem sabe até meio do ano a gente chega a 3 mil aí então aí faz aquele motivacional lá as paradas motivacionais porra a música é só isso velho valeu Matheus você também cara o rap tá muito top parabéns sucesso mano de verdade aí você vai subir mano e não esquece dos parças não quando ficar rico viu não fica metido não é se esquecer de nós você vai ver mano você vai ver vou espalhar umas falsas coisas sobre você uns nudes você mandou pra mim viu você mandou nudes então beleza beleza não mas o olho eu vou fazer mano vou aproveitar e fazer um pouco do olho vou fazer o olho aqui então pra vocês vou só dar uma colorida aqui e mais peraí galera espero eu vou fazer o olho e aí ae 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 Voltei galera, meu cachorro fugiu nessa chuva, tá chovendo aqui e meu cachorro fugiu, né? O portão abriu ali e ele fugiu, então vou esperar amanhã ele voltar, se ele voltar. Tá caindo um pé d'água aqui. Não, mas ele volta, ele é cachorro de rua, descrama. Ele fugiu no meio da chuva, ele é doido, daqui a pouco ele volta. Ele bate no portão, ele é inteligente. Só a chiminha que o meu pitiburro não fugiu. Tá caindo um pé d'água, na verdade ele gosta de água de chuva, mas ele não fugiu, o portão abriu e ele não foi. Tá caindo um pé d'água. Tá caindo um pé d'água. O celular caiu Desculpa a pancada, deu susto aí Essas coisas ao vivo sempre acontecem comigo Desculpa aí galera Foi mal A galera até assustada pra caramba É cara, pele negra é difícil mesmo É uma das cores assim Meio complicada da gente fazer Então aí a gente Então é passo a passo Entendeu? É importante você fazer Pedaço por pedaço Antes de meter o doido aí Sair colorindo É muito importante isso Então eu vou colorir o olho aqui Viu galera? Pra gente finalizar a live Vou colorir a parte de dentro do olho Antes que meu celular cair de novo Calma aí Vou usar o preto Vou fazer a parte interna aqui Que na minha referência está preto Entendeu? A linha Então essa parte aqui é muito importante Pra você não estragar esse aqui Com o próprio abdico Você vai fazer as Os fios Dá É importante galera O sentido do Sirius Não é todo pra um lado não Viu? Ele chega no centro Ele fica reto Né? Aqui no centro Aqui ele fica reto E pra cá Ele vai mudando Pra direção Porém como o rosto dela Tá levemente virado Pra esse lado de cá A gente faz mais a parte Que mais aparece Aqui Entendeu? Ok O que que a gente vai fazer agora? A gente vai colorir É cara Tem que pensar muito Muito mesmo Na cor que vai usar Cara Tem que raciocinar bastante Por isso que é bom vocês Antes de qualquer desenho Vocês sempre analisar Na moral do desenho Como eu sempre falo Aqui na Nas lives E falo também nos tutoriais E observar quais são as cores Que tá sendo usada Os tons Quebras de tons É muito importante E aí E aí Guilherme Chegou mano Atrasado Tava fazendo o que? Cara Se fosse uma pele Bem mais escura É Ia variar Por conta da luz E sombra né Mas se tivesse Uma sombra pesada Com certeza É Eu ia acabar Usando o O preto O preto e o marrom escuro E o marrom Normal E o canela E consequentemente O efeito da luz A gente ia usar Meio estranho Mas a gente ia usar O roxo A gente ia usar Acabando usando o roxo Normal É Depois eu vou fazer Um tutorial Com esse efeito Com o próprio prata galera Eu vou fazendo A coloração aqui ó Daqui da parte de dentro Aqui Onde fica a glândula Lacrimal Pra fora E vou fazendo Efeito degradê Colorindo Pra fazer Dar esse efeito De volume Ah tá Gabriel Que isso Guilherme Humilhando Nada mano Simples desenho Pra dar um efeito Como o olho De pele negra É normal Viu galera É um pouco A meia amarelada Então com canela A gente vai dando Esse efeito aqui ó No cantinho Com prata E canela Prata e canela O olho Essa parte do olho Que é branca Que é o globo ocular Ele não é 100% branco Nunca deixei ele branco Ou você colora ele com Claro que depende da referência né É Você colora ele todinho Praticamente não todo assim né Mas Com cinza Ou cinza No caso se você tiver O de 48 cores E o cinza azulado Aqui ó Com o prata que eu usei Com o próprio cotonete Eu tô esfumando Do centro Né Da ponta aqui de encontro Pra cá Esfumando E eu vou vir com rosa pele Aqui nos cantos O mundo sempre tem E o desleve A cima do peito Muitas vezes Vezes Porto antes deles Me dizerem Dizerem Dessa personalidade A rodar E a rodar Eles nem vão chegar perto Meu nome se espalhou Em cada canto do universo Universo Veja meu semblante sério Apenas com a paz calma Esses velhos E se merda Ator de superioridade Amarra pesa tanto Quanto minhas putzlines Sou um guerreiro de verdade Mesmo contra o mais forte Eu nunca serei covarde O olho Eu vou fazer o seguinte Eu vou colorir Todo o prato aqui Esse aqui eu nunca fiz Desse jeito Viu galera Vou ser bem sincero Com vocês Tô fazendo bem prata aqui Por conta do alto brilho Que tem ele Então eu vou vir com o marrom Mais escuro Patrick Canela não é muito Vermelho não Já usei roxo Canela sim Cara você tem que observar bem Nem toda pele negra É igual Não quer dizer Que você coloriu uma pele negra Que a próxima vai ser igual A referência varia muito Entendeu? Isso vai variar muito A referência Então o que vai julgar Então o que vai julgar é a referência Então algumas referências Tá com brilho de canela Né? Um brilho mais avermelhado E tudo mais Outros vai tá mais escuro Vai tá com brilho mais roxo Mais vinho Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado Com esse ponto As vezes a gente acaba julgando um pouco errado E por esse fato As vezes a gente acaba colorindo de forma errada Então tem que tomar muito cuidado Entendeu? Na minha referência aqui Ela tá Principalmente a maçã aqui Da bochecha Tá mais avermelhada Então eu tô usando canela Pra não usar o vinho Canela e o bordô Pra dar esse efeito mais Vermelhado Tô vindo com o próprio preto aqui Vou fazer um efeito de degradê agora Pra misturar com o marrom Não tem barato aqui Vou procurar aí Falei besteira Canela não o bordô aqui É O canela ele dá um tom Dá uma Uma vibrada mais assim De vermelho, né? Mas assim Dá na mesma, entendeu? O canela e o O bordô Dá esse efeito avermelhado Ele ajuda O canela ajuda A potencializar o marrom E a potencializar o vermelho Seja fazendo um blog Um quiz Ou uma enquete Hoje eu quero mostrar pra vocês A comunidade de Rickmore Pra quem curte aí, ó Eu criei meu perfil lá E vai ser o primeiro link da descrição Então Corre aqui na descrição Baixe o aplicativo E responde o quiz Que eu mesmo criei Sobre Bag and Friends Vocês que curtem sobre o assunto Eu queria um quiz Eu quero ver se vocês... A gramatura, cara Desse meu caderno aqui É um... É um broxura normal 75 gramas Não é um... Um caderno Com gramatura alta Entendeu? É isso aí, galera Agora... Não tem... Muita coisa, entendeu? Nele É um caderno normal Aqui, ó Tá todos os meus... Meus tutoriais que eu já fiz Tá todos aqui E a gramatura dele não é alta Então vocês veem o que... O que julga não é a gramatura Não é o material Que você usa Às vezes a galera Ah, eu não tenho material bom Ah, eu não tenho folha boa Isso é desculpa Ah, eu não tenho... Toma, é porque eu tô usando... Tô fazendo a mistura bem de leve Entendeu? Então, assim... Nas próximas camadas Você pode fazer tranquilo Não vai querer saber Pois não vai ter de fim Um bom final Mudei por meus motivos E eu não sou relativo Ou travessão Por todos escolhidos Uma criança foi avistada Vagando pelo universo Conhecida como mal E mais diferente dos outros Essa porta é uma mente Deligente e perigosa Estratégia que na face Um estranho tapa olho De novo denunciado Por ataque à cidadela E pela erradicação De centenas de cientistas Então, galera... Espero que vocês tenham gostado Eu gostei bastante do resultado aí Tô vendo que o resultado Sai bem legal Eu quero ver o que vocês acharam aí Pode dizer, pode comentar Vou dando um toque final aqui Enquanto eu vou dando os avisos Dia 25, galera Vai sair um vídeo aí Muito especial Muito importante aí Um novo quadro Que é criado aí Com umas parcerias Muito top Vocês não podem perder Se você é novo no canal Aqui e gostou do conteúdo Semana que vem Vou continuar o conteúdo Aqui de pele morena Que é uma coisa Mais profunda A ser explicada E aprendida Se você gostou Se inscreva no canal Deixe seu like Deixe seu comentário Ative o sininho Pra não perder E dia 25 Vai vir novidade Então, assim Pra você não perder Ative o sininho É importante Você deixar o like Que até mesmo Que você não ativou O sininho O YouTube vai te enviar Pelo fato de você Tá dando like Se você realmente gostou Do conteúdo Gostou Do que foi passado aqui E realmente Você acha que o canal Vai pra frente Então, dessa força aí Curta Compartilha Pra geral Seria muito importante Cara Eu ficaria muito grato Se vocês compartilhassem Pra geral E é isso aí Se você tá assistindo Depois que a live acabou O recado Tá dado É um mês pra você E é isso aí Obrigado Valeu E falou galera Essas foram as cores Que eu usei Espero que vocês tenham gostado Falou É nóis E tamo aí VMZ Fica melhor Com o headphone Letra na descrição Tchau Tchau